A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vtreus sorpresos Veio que que trovou de poucos carás Toda a gente gosta do solo. Doze parsecs. Se eu ouço o nome dele outra vez... Vocês dão-me licença? Bom, se calhar vamos andando. Bolas!